Alô galera, aqui quem fala é a Dedê Nascimento e seja bem-vindo ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueça de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vamos falar de Raia Almeida, galera. A Raia veio fazer um desabafo desesperada, mas por que Dedê? Porque diz ela que andam inventando fake news, as canais de resenha, andam mentindo sobre sua vida. E a última notícia sobre a Raia foi que vazou fotinha dela com o novo presente de Deus parte 2. É, a gente teve o presente de Deus parte 1, que ela já botou de escanteio e vazou uma fotinha dela com o suposto amoreco novo, né? Então a Raia veio falar que não, gente, não é nada disso, que o que os canais falam é tudo mentira e que ela só saiu duas vezes, isso mesmo. Ela só saiu duas vezes, mas viu que é isso que ela não quer, que ela tá sentindo uma tristeza imensa dentro dela, galera, é. Ela tá muito triste, não sabe o que está acontecendo e não, não vai voltar com o ex-marido, não sei por que ela botou nesse assunto, que não é por causa do ex-marido. Que essa tristeza ela já estava sentindo desde o casamento e pode ser que seja depressão, assim diz a Raia. E ela também falou que vai dar um tempinho do canal, galera, vai. Ela vai dar um tempo pra botar a cabeça em ordem, mas que ela não vai parar porque ela gosta muito e ralou muito pelo canal, né? E também sobre as ajudas, ela falou que não mostra, mas ela já ajudou muita gente. Sim, comprou poucas cestas básicas, mas ela mandou pix, já pagou aluguel, mas não mostrou. Mas como ela mesmo falou aqui na internet, tem que provar tudo, mas por que, Raia? Tem que provar mesmo, porque as pessoas não estão vendo que você tá ajudando, você prometeu ajudar as pessoas toda vez que recebesse, você mostrando, as pessoas vão ver que uma família ou uma pessoa já foi ajudada, quem sabe ela será a próxima, mas quando ninguém vê nada, pensa que você não quer ajudar. Então quando a gente expõe que vai ajudar, a gente tem sim que mostrar, porque jogou na net, já era, o povo vai cobrar mesmo. E ela falou que vai voltar pra igreja, porque tudo isso que ela tá sentindo, ela acha que é falta de Deus. É, teve uma que fez a mesma coisa, né? O babado apertou pro lado dela, foi pra igreja e hoje em dia nem se fala mais no assunto. Então não brinque com Deus, que Deus não é brincadeira, pra tentar limpar sua barra, entendeu? Procure Deus se realmente você está de coração aberto, porque tudo que a gente faz na vida volta pra gente. E ela falou que vai excluir definitivamente seus comentários. Isso, gente, ela vai excluir os comentários, porque tem muita gente desejando o seu mal, até que ela tirasse sua própria vida. Então pra ficar mais tranquila em relação a isso, vai ficar desativados os comentários, porque ela não quer ouvir esse tipo de coisa. Então uma coisa eu falo, você mesmo se colocou nessa posição, mas por que, Dedê? Porque eles expõem tudo o que fazem, gente. É vídeo, tira fotos, stories, quer se achar. Então o povo acha na net e joga mesmo e supõe sobre aquilo, já que eles não deixam claro. E eu vou te contar, essas pessoas que andam com você são muito emocionados, porque tudo tem que postar. Então já era, filha, nada ficou oculto. Um conselho da Dedê, o que ninguém sabe, ninguém estraga. Então o que você faça, fica no sigilo e com quem você anda também, que a tua vida vai andar na frente e ninguém vai se meter nela. Fechado? Então deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo ou nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.